Olá gente, estamos de novo aqui na Assembleia Legislativa depois da campanha. Eu sou líder do PSOL e deputado estadual aqui da Assembleia e a gente está trabalhando em cima desse pacote de medidas mandada para cá pelo PMDB, do governador Pesão. O pacote é um absurdo, é algo muito ruim para o conjunto da sociedade, principalmente para o servidor, mas não somente para o servidor público do Rio de Janeiro. O PSOL vai votar contra e está do lado do servidor, de todos os servidores, para fazer com que esse pacote não seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa. A gente precisa buscar outras medidas para enfrentar a crise econômica que não é penalizando aqueles que não têm responsabilidade por essa crise. Quem tem responsabilidade, quem endividou o Estado, foi o PMDB, desde o governador Sérgio Cabral. Não dá agora para essa conta chegar em cima da população mais pobre. Para quem não está entendendo, esse pacote traz algumas coisas que vocês precisam saber. Primeiro, corta o trinheiro do servidor. Aquele reajuste importante que o servidor recebe por 3 em 3 anos não receberá mais. Os servidores, principalmente na área de segurança, os agentes penitenciários, policiais e agentes penitenciários, que tiveram seus aumentos escalonados ao longo de alguns anos, vão parar de receber esse aumento. Ou seja, não vão nem ter a correção inflacionária dos últimos anos. Vão ter perda salarial, vão parar de receber esse aumento. No momento onde mais são exigidos, tanto quem trabalha no sistema penitenciário como quem trabalha na segurança pública, no momento de grande crise, eles vão ter o seu reajuste cortado, além do corte do triênio. Pior, vão fazer com que a contribuição previdenciária, que era de 11% para 14%, e mais 16% chegando a 30%. Vão fazer com que os servidores inativos, ou seja, os aposentados, num momento tão difícil de vida, que o salário já está atrasado, o custo de vida deles aumenta, porque tem que comprar mais de média, o plano de saúde é mais caro, sejam taxados em 30%. É uma maldade, é uma covardia que o governo está fazendo com os aposentados do Rio de Janeiro. É inaceitável. Nós vamos votar contra, vamos lutar ao lado dos servidores contra isso. Fazem pior, eles fazem um aumento, para quem não é servidor e está achando que esse pacote atinge só o servidor, primeiro eles devem estar preocupados com isso, porque a qualidade do serviço público está atingindo. Mais, mais, eles aumentam o ICMS, do combustível, da luz e da telefonia. Então vai ter aumento de tarifa para você, que é morador do Rio de Janeiro. E o auge da maldade desse governo, quando eles acabam com renda maior, acabam com aluguel social e acabam com restaurante popular. Ou seja, a população mais pobre, de uma cidade já muito desigual, de um estado onde a desigualdade social é tão profunda, eles pegam essa população mais pobre, que nada tem, nenhuma responsabilidade de sair. Sobre a crise que o Rio de Janeiro vive, essa crise é uma crise do PMDB, uma crise de péssima gestão, de irresponsabilidade administrativa, e eles cortam a renda maior. Ou seja, o complemento ao Bolsa Família, para tirar as famílias do estado de miséria. Ou seja, eles devolvem uma passada da população para a miséria absoluta no Rio de Janeiro. Eles acabam com restaurante popular, onde essas pessoas comiam, tomavam café da manhã para conseguir trabalhar. E aí eles acabam com aluguel social, vítimas das verdadeiras catástrofes. Não essa, catástrofe administrativa do PMDB, mas as vítimas daquelas chuvas de Friburgo, daqueles desabamentos. Essas famílias que vivem em aluguel social até hoje, vão ter esse aluguel social cortado. É uma perversidade, é uma maldade. Amplia a desigualdade econômica e social do Rio de Janeiro. O pessoal está buscando alternativas, conversando com os servidores, para que a gente possa superar essa crise, mas não fazendo com que o Rio seja mais desigual e não fazendo com que o servidor público e o trabalhador pague por isso. O pessoal está do lado do servidor, do lado dos trabalhadores, do lado da população do Rio.